Olha só que prazer, Ivete Sangalo na estreia do programa da Jô no SBT TV Rio Branco. Maravilha. Quer, irmã, programa da Jô. Quanto tempo, hein? Menina, não é? Os fãs me disseram que tem quase entre oito e nove anos por aí que eu não venho aqui. Eu acho que tem cinco anos eu. A gente fez uma brincadeira com os internautas no site do programa. O que é que eles colocariam os fãs da Ivete no baú da Ivete? A gente trouxe um mini baú. E aí você vai comentar alguns pra gente. Vamos lá. Vai escolhendo aí e vai comentando aquilo que te vem na lembrança. As Smuffs, eles sabem que eu amo os Smuffs. É o desanimado que eu mais queria ficar de férias pra assistir nos Smuffs. Porque hoje eu tenho consciência disso, mas a sociedade deles é muito bem organizada. Como foi sua infância? Legal? Minha infância foi a melhor parte da minha vida. A adolescência foi boa também. Eu tive algumas perdas, uns momentos difíceis. Mas a infância foi... Tudo que eu tinha direito eu fiz. Tira mais, vai lá. Deixa eu ver. Relógio? Um relógio. Você corre contra o tempo ou não? Não, não, não. Um relógio. Ah, sabe o que? Eu coleciono relógio. Será que é por isso? Talvez. Quantos? Ah, eu tenho alguns relógios. Parei de usar por causa de cargando meu filho. Eu machucava, né? Eu tinha medo de machucar. Mas eu adoro relógio. Olho grego. Você é supersticiosa? De jeito nenhum. Mas é sempre bom ter um negocinho organizado para bater o levôo. Está tudo certo. Mas eu não sou, não. Eu não sou uma mulher super... Tem algum ritual antes de subir ao palco? Eu sou uma mulher de fé, né? Tenho muita fé. E sempre que antes de subir ao palco, eu acima de tudo agradeço. Porque nunca é demais agradecer a Deus, né? Bem. Adoro. Essa aqui eu não entendi muito bem. Mas, está aqui. Essa aqui é uma feira de parreira. Minha pequena Eva. Será que é isso? E por falar em Eva, tem aqui também lembranças do... Do tempo de Eva? Esse aqui é do tempo do ronca, né? Esse aqui é do tempo do ronca. Uma pinça. Para colar o cílio, deve ser. Você é vaidosa? Assim, tipo, que nem você, não. Toda pendurada. É contada. Essa é toda pendurada nos ouvidos. Olha, toda de petipoar. Você arrasa, bicha. Obrigada. Estou dando batu. Uma mexinha loura. Você pensou em ser loura alguma vez, não? Eu já fui loura no disco Festa, né? Eu clarei bastante cabelo. Foi a época que eu tive mais loura. E fale agora das novidades para os próximos dias. Você se perguntou de Jennifer Lopes. Pois é, a gente vai estar em Recife, Fortaleza. A produção dela me convidou para a gente fazer show juntas. E eu vou com o maior carinho. Acho que é uma artista linda, charmosíssima. Um talento e cheio de fãs aqui esperando por ela. Eu também sou muito fã. E vai ser ótimo. Super show. Que bom ter você aqui mais uma vez. Trazendo essa energia gostosa na estreia do programa da Jô. Amei. Vai ser um grande programa. Você vai receber só gente bacana. E boa sorte para você. E continue assim, toda pendurada de coisas. E a gente vai receber só gente que 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 vai receber só Eu sou o líder que tudo leva Liga da justiça, Rio Branco Nós pode virar a vida A palavra, a palavra, isso sim é amor de verdade A palavra, a palavra, isso sim é amor de verdade A palavra, a palavra, isso sim é amor de verdade